Bom, eu vou usar a linha amarela e linha rosa, aqui eu tô usando linha Anne, ó, essa é a linha Anne, na cor amarela, e essa é a linha Cleia, que eu vou usar em fio duplo rosa, que é pra mostrar pra vocês como usar o fio duplo. A gente vai começar pelo casco. Eu vou pegar aqui meu fio, a agulha tem que ser proporcional ao fio, na embalagem via escrita, qual agulha você deve usar. Eu tô usando com a linha Anne e com a Cleia dupla, eu vou usar 1,75, eu vou deixar mais ou menos, é, mais que um palmo de linha, vou medir aqui, ó, um palmo de linha, pra cá. Isso aqui tá, a linha do novelo tá aqui, deixa eu tirar aqui esses bichinhos daqui, pra ficar mais fácil de ver. A linha do novelo tá aqui, ó, vindo de lá, e a linha que eu deixei um palmo, está aqui, ó, da ponta pro novelo. Então, essa daqui é a ponta, lá é o novelo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha que vem do novelo, e a ponta eu vou colocar na palma da minha mão, ó. Vou segurar entre o dedão e o indicador, e vou dar a volta em três dedos, e vou segurar no dedão. Linha que vem do novelo, linha que tá solta. Aí eu retiro, ó, os dois dedos, que é pra ficar mais fácil pra segurar, e eu continuo com o nozinho, ó. Linha pra cá, linha pra lá. Introduzo a agulha dentro do nozinho, e pego a linha que vem do novelo, e passo por dentro, ó. E aí, então, eu solto essa parte, que é pra segurar o meu crochê. E faço uma correntinha. Então, aqui eu tenho o meu nozinho mágico, o meu anel mágico. Ele vai, ele tanto abre, quanto ele fecha. Então, aí, aí na receita que eu passei embaixo, tá escrito que você tem que fazer seis pontos baixos dentro do anel. Então, aqui eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. E aí, eu vou apertar, vou puxar aquela linha, até que fique bem apertadinho esse início. E vou passar essa linha, não a que vem do novelo. A que vem do novelo, ela continua lá, que é o que eu vou crochetar com ela. Eu vou pegar a linha que fica solta, e vou passar pra frente do meu trabalho. Tá vendo? A linha passou aqui, ó. A linha que vem do novelo, tá lá. E a linha que eu vou usar pra marcar a carreira, eu passei pra frente. Eu vou ignorar, sabe, aquela correntinha que a gente fez no início? E vou pegar duas alcinhas do ponto, ó. E vou fazer dois pontos baixos, que é o que pede a receita, que é o aumento. O aumento são dois pontos baixos. Peraí, gente, que eu recebi uma visita aqui, que vai mexer com tudo. O aumento são dois pontos baixos, dentro do mesmo buraquinho. E aí, eu vou pro próximo, porque a minha receita diz que eu tenho que fazer seis aumentos. Ou seja, um aumento e repetir seis vezes. É o que diz a receita. Então, eu fiz o segundo aumento, dois pontos baixos dentro do mesmo buraquinho. Novamente, outro aumento, três pontos baixos. Outro aumento, quatro. Outro aumento, cinco. E outro aumento. Toda vez que a receita pediu um aumento, são dois pontos baixos dentro do mesmo buraquinho. Então, aqui, ó, eu tinha seis pontos baixos. Agora, eu tenho doze. Agora, a minha receita tá pedindo pra que eu faça, novamente, um aumento em cada ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui um aumento em cada ponto baixo. Ou seja, eu vou repetir doze vezes esse aumento. Se eu tenho doze pontos, são doze vezes. Então, vai ser um aumento em cada ponto baixo. Cada buraquinho, um aumento. Isso daqui, gente, é trabalhar em espiral. Quando a receita pede, trabalhe em espiral, é isso aqui que a gente vai fazer. A gente vai usar, ó. Eu não uso o marcador de carreira, eu uso a própria linha que eu fiz, o anel mágico. Eu vou passando ela pra frente, tá vendo? Ela marca o primeiro ponto, ó. O primeiro ponto da carreira tá aqui. Eu ainda não terminei. O primeiro ponto da carreira tá aqui, tá vendo? Ela fica bem embaixo. Não sei se a câmera tá focando bem. Mas ela fica, ó, bem embaixo do primeiro ponto. Aí, o que que eu faço? Eu passo essa linha pra frente reta. E ela vai ficar em cima do ponto. Que é o primeiro da próxima carreira. Então, eu vou terminar aqui fazendo mais um aumento. Porque ainda tem mais um aqui. E aí, sim, eu vou começar a próxima carreira, tá vendo, ó. A linha tá aqui, o ponto tá aí embaixo. Aí, a próxima carreira diz que eu tenho que fazer um ponto baixo. Ou seja, eu vou fazer um ponto baixo aqui no primeiro ponto. E um aumento. Tá vendo que meu fio ficou pra frente, marcando novamente o primeiro ponto da carreira, ó. Ele vai tá aqui, ó. Primeiro ponto. Se eu passar ele lá pra trás, ele vai passar por cima do primeiro ponto. Não há necessidade de comprar marcador, nem nada. Além do mais, esse fio aqui, ainda arremata o miolinho. A gente não tem mais aquele trabalho de ficar arrematando o miolinho. Além do miolinho ficar todo redondinho. Então, eu vou continuar aqui fazendo um ponto baixo no ponto e um aumento no próximo. Que é o que tá pedindo a receita. Um ponto baixo e um aumento. Esses parênteses no final da receita é o total de pontos que dá a carreira inteira. Então, eu tenho um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E aí, pro vídeo não ficar tão enorme, eu vou dar um pause. Vou chegar até o final da carreira e retorno pra ensinar a próxima carreira. Bom, agora eu cheguei, ó, no final da carreira. Eu já tenho aqui o meu marcador, tá vendo, ó. Tá aqui, esse aqui é o marcador de carreira. Ele já marcou o meu início com o pontinho inicial. Vou passar ele pra trás. E aí, as próximas carreiras, a carreira 5 e a carreira 6, diz que eu tenho que fazer um ponto baixo em cada ponto baixo. Então, aqui não tem aumento, não tem diminuição, não tem nada. É só fazer a carreira 5 e a carreira 6. E aí, eu vou ensinar um truque pra vocês. Pega um papel e anota. Carreira 5 e carreira 6. Por que que eu faço isso? Porque a gente se perde. Às vezes, a gente chega no final da carreira e pensa assim, Nossa, eu já fiz as duas carreiras. E quando você vai olhar, você não fez. E não adianta contar as carreiras. Porque se você contar de um lado, dá um total. Se você contar de outro, dá outro total de carreira. Então, o que que eu faço? Eu marco, tô fazendo a carreira 5? Eu vou lá e risco. Esse, essa receita, nesse início, só tem duas carreiras. Mas tem algumas receitas que tem várias carreiras. Chega até 15 carreiras. Então, você precisa ir anotando uma por uma. Existe aí uns contadores. O pessoal tá usando os contadores. É um aplicativo pro celular. Eu vou deixar na descrição o nome pra vocês procurar lá no... Pra instalar o aplicativo. Ele é bem simplesinho. Você só vai clicando, ele vai mudando de numeração. Mas eu ainda prefiro marcar, porque quando eu guardar o meu crochê, eu vou guardar isso aqui junto. E vai ter lá a carreira certinha. Eu posso começar outra coisa. No celular, eu já não posso fazer isso. Então, aqui, basicamente, eu vou fazer isso. Um ponto baixo em cada ponto baixo por duas carreiras. Então, eu vou fazer essas duas carreiras que a receita tá pedindo. E retorno. Bom, gente, agora eu cheguei, ó. No final de novo. Fiz as duas carreiras, tá vendo? Anotei aqui carreira 5 e carreira 6. Fiz as duas carreiras e cheguei no final dela, ó. Onde tá a minha marcação. Vou passar a marcação pra lá. E a minha receita diz que eu tenho que fazer dois pontos baixos e um aumento. Então, eu vou fazer dois pontos baixos e um aumento. Dois pontos baixos, que é um em cada um, e um aumento. O aumento são dois pontos baixos dentro do mesmo buraquinho. Dois pontos baixos, um em cada um, e um aumento. Toda a receita de amigurumi vai estar desse jeito que você tá vendo aí. Algumas vêm até bem mais explicadinhas. Mas, no final, todas elas dão nessa mesma situação. Então, eu vou fazer de novo um aumento. Dois pontos baixos. Um aumento. Dois pontos baixos. Um aumento. Dois pontos baixos, um aumento. Então, vai ser assim até o final. Cheguei no final novamente. Tá aqui meu marcador de carreira. Eu vou passar ele pra frente. Eu vou pegar esse marcador e vou vir com ele pra frente. E aí, a receita diz que eu tenho que fazer a carreira 8 a 9. E a 10, um ponto baixo em cada um. Então, eu vou marcar aqui novamente. Oito, nove, e dez. E eu vou marcar que eu já estou fazendo a carreira 8. Quando eu terminar a carreira 8, que começar a carreira 9, eu vou marcar que eu estou fazendo a carreira 9. Isso pra não me perder. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo em cada um. E vou fazer as três carreiras, que é a 8, a 9 e a 10 e retorno. Bom, aqui eu já fiz a 8, a 9 e a 10. Fazendo um ponto baixo em cada uma, sem aumentar, sem diminuir. Ela já foi ficando uma conchinha. O marcador de carreira tá aqui, ó. Ó, tá vendo? Que por mais que você vá passando ele por trás e por frente, ele não marca, não fica marca, ó. Esse aqui também foi usado o mesmo método de marcador de carreira. O miolinho fica bem redondinho quando você usa esse método. E ela vai ficando bem redondinha, tá vendo? Então, eu vou passar aqui o meu marcador de carreira pra frente. E vou começar a carreira 11. Que diz que eu tenho que fazer três pontos baixos, que é um em cada um. E um aumento. Dois pontos baixos dentro do mesmo buraquinho. Novamente. Três pontos baixos. E ela me manda fazer isso até o final da carreira. E um aumento. Três pontos baixos. E um aumento. Então, eu vou seguir assim, com essa carreira até o final. Três pontos baixos e um aumento. E quando chegar lá no final, eu retorno. Cheguei no final da carreira 11. Quem me dizia que eu tinha que fazer três pontos baixos e um aumento. E aí, a carreira 12 e 13 é um ponto baixo em cada um. Então, eu vou marcar aqui novamente. Carreira 12 e carreira 13. E vou marcar que eu vou começar a fazer a carreira 12. Vou passar meu marcador que eu já passei lá pra trás. E vou iniciar a carreira 12 e vou iniciar a carreira 12 e a 13, ó. Cheguei no final, tá aqui meu marcador. Vou passar ele pra trás. E vou iniciar a carreira 14. A carreira 14 diz que eu tenho que fazer quatro pontos baixos e um aumento. Um, dois, três, quatro, e um aumento. Dois pontinhos no mesmo lugar. Um, dois, três, quatro, e um aumento. E seguir assim até o final da carreira. Então, agora eu acho que dá pra vocês seguirem a fazer a carreira 15 e a carreira 16. Não tem aumento, é um ponto baixo em cada uma. A carreira 17 são cinco pontos baixos e um aumento. A carreira 18 é uma carreira atrás da... É um ponto em cada pontinho, sem aumento. O que vai mudar aqui é a carreira 19. Então, eu vou fazer a carreira 14, a 15, a 16, a 17 e a 18. E retorno pra mostrar pra vocês a carreira 19. Bom, agora eu terminei a carreira 18. Fazendo um ponto baixo em cada um. Então, agora eu vou começar a carreira 19. que diz que eu tenho que fazer um ponto baixo em cada um, mas pegar todos os pontos... Fazer todos os pontos pegando a alcinha da frente. Aí, o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui o meu marcador de carreira. Eu vou passar ele pra frente, mas eu vou esticar ele agora lá pra trás. Pra ficar fácil pra eu acessar a alcinha da frente do ponto que vai ficar embaixo dele. Então, eu vou passar ele, ó. Só vou passar e segurar. E aí, eu vou pegar o ponto que tá embaixo dele e vou pegar só a alcinha da frente, ó. E com a alcinha lá de trás, ó. Só essa alcinha. Vou introduzir a agulha só na alcinha e vou fazer o ponto baixo. E aí, eu posso soltar meu marcador de carreira, porque ele vai ficar aqui certinho. No próximo, de novo, vou pegar só a alcinha da frente e vou deixar todas as alcinhas de trás. Vou fazer um pedaço aqui pra vocês verem como é que fica deixando a alcinha lá de trás, ó. Só a alcinha da frente, ó. Introduz a agulha, pega só a da frente. Agora, eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Fica a alcinha de trás, ó. Eu tenho aqui a alcinha de trás de todos os pontos, ó. Ela vai ficando assim, ela vai marcando todinho, ó. Ó. Todas as alcinhas de trás estão aqui, ó. De todos os pontos. Então, eu vou chegar aqui, no último ponto, fazendo um ponto baixo em cada ponto, pegando só a alcinha de trás. E vou chegar no último ponto e volto pra mostrar pra vocês como arrematar. Ó. Aqui, ó. Eu cheguei no final daquela carreira onde a gente pega todos os pontinhos pela frente, ó. Então, aqui, ó. Eu vou terminar com o ponto baixíssimo. Tá vendo? Ó, o início da carreira. Eu vou introduzir a agulha. Vou dar uma laçada e simplesmente puxar. E aí, se eu terminar aqui, eu vou ter um pitoquinho. Então, eu vou continuar por mais dois pontinhos pela frente, ó. Ponto baixíssimo por mais dois pontinhos. E só então, eu vou cortar a minha linha. Um pedaço grande. Ó. Tá vendo? Fica um topzinho aqui, mas não fica tão perceptível. E aí, eu vou colocar esta linha na agulha, porque agora eu vou fazer o meu arremate. Eu vou aqui, ó. Passar por dentro de todos os pontos. Essa linha aqui, gente, eu já posso cortar ela, que é a linha do início. Aquela que marca a carreira. Porque eu vou usar agora linha de outra cor. Vou fazer aqui o nozinho da vovó. Pra apertar mais esse meu acabamento. Vou passar novamente lá pra frente. E agora, então, eu vou cortar a minha linha. E aí, eu tenho o meu acabamento. Agora, a gente vai fazer essa parte de dentro aqui, ó. Do casco. Então, aqui nessa parte de dentro, a gente vai começar a diminuir. Então, vamos lá. Eu vou usar, como eu disse pra vocês, a linha Cleia. Vou usar ela dupla. Pode ser Camila, pode ser qualquer linha. Se você estiver usando duas linhas Anne, não precisa usar dupla. Você pode fazer com a Anne a parte de cima, a Anne a parte de baixo. Não vai usar dupla. Vou usar dupla aqui, porque eu não tenho essa cor na Anne. E eu quero usar essa cor. Então, eu vou usar a linha Cleia. Vou usar ela dupla. Então, aqui o que eu fiz? Eu peguei, ó. O fio que vem de dentro do novelo. Deixa eu já desfazer esse nozinho que fiz aqui pra não fazer bagulho. Eu tenho aqui o fio que vem de dentro do novelo. E tenho o fio que vem do lado de fora. Eu juntei os dois. Pode pôr tranquilo, tá, gente? Que não embola. Só tomar cuidado da linha quando sai lá de dentro. De vez em quando ela sai toda emboladinha. Então, aqui, ó. Eu vou deixar, novamente, um pedaço de fio pra marcar minha carreira. E agora eu vou fazer, não o anel mágico, mas sim o nozinho cego. Então, eu vou fazer o nozinho cego com a linha. Fazer ele aqui com o dedo primeiro. Ó. Eu vou passar, ó. Tá vendo a linha do início? Então, eu vou passar entre esse dedo e esse dedo. Dá uma voltinha, ó. Dei a voltinha. E aí, eu vou pegar esse aqui, ó. Ó. E eu tenho o meu nozinho cego. Ó. Tá, aqui eu fiz com a mão. Vou fazer novamente pra vocês verem. Eu vou passar nesse dedo e nesse dedo. Vou juntar e aí, eu vou pegar essa linha, ó. E, ó. Nozinho cego. Por que que eu faço o nozinho cego pra esse lado? Porque eu vou usar essa linha pra marcar a carreira. Então, eu vou usar ela como arremate e ela vai ficar bem presa. Aí, aqui eu fiz com a mão. Agora, eu vou fazer com a agulha e vocês fazem da maneira que vocês acharem melhor. Vou deixar o fio pra marcar a carreira. Vou introduzir a agulha por baixo do fio e vou virar, ó. Ela pra trás, dando uma volta na agulha. E, então, fazer uma correntinha. E aí, eu tenho meu nozinho cego. Só que aí, esse nozinho cego, ele vem lá do novelo, ó. Vendo, ó. Ele já não vem mais da ponta. Então, aí, vocês fazem o que vocês acharem melhor. Então, esse é o meu nozinho cego. Aí, eu vou lá no início, tá vendo? Onde eu terminei. No último pontinho, eu vou pegar ele, ó. Só a alcinha de trás. Vou lá no meu nozinho cego. Vou deixar aqui esse pra cá, pra me marcar a carreira. Introduzir a agulha no nozinho cego. E, agora, eu vou passar por dentro dos dois. E aí, então, eu vou apertar. Quando eu faço o meu nozinho que vem desse lado, eu aperto puxando esse lado. Quando eu faço o meu nozinho na agulha, eu vou ajustando a agulha pra lá e pra cá. E ele aperta o nozinho. Então, eu tenho... Vou fazer uma correntinha. E aí, eu tenho meu primeiro ponto. Dentro dessa mesma argolinha, eu vou fazer um ponto baixo. Que vai marcar o meu início da carreira. E aí, em cada um dos outros, eu vou fazer um ponto baixo pegando só a argolinha de trás. Então, lembrando que esta parte aqui é pra fazer esta parte de baixo, ó. Tá vendo, ó? Esta parte de baixo. Então, a gente vai diminuir até chegar aqui. Esta carreira aqui é um ponto baixo em cada um. Então, eu vou chegar lá no final. E aí, eu mostro pra vocês novamente. Ó, terminei a carreira. Fazendo um ponto baixo em cada um. Tá vendo, ó? Ficou um por cima, o outro por baixo. Aí, aqui eu cheguei no final e eu vou iniciar. Aqui, ó. Eu vou dar uma paradinha. Vou retirar a minha agulha. E aí, tá vendo essa linha? Ela tem aquele nozinho cego lá no início. Se eu passar ela pra frente, esse nozinho vai vir junto, ó. Tá vendo, ó? E eu vou ter que passar pra marcar a carreira. Só que aí, o nozinho vem junto. E quando eu fazer o crochê, esse nozinho vai ficar aparecendo. Então, o que eu vou fazer? A linha tá lá atrás. Eu vou passar aqui, ó. Pelo meio do ponto, tá vendo? Eu vou pegar as duas argolinhas do primeiro ponto. E vou passar esta linha para frente. Ó. E repara que o nozinho ficou pro lado de dentro, ó. E ele já não passou mais pro lado de fora. E eu já tenho minha linha aqui pra dentro. Isso é pra não ficar aparecendo esse nozinho, tá, gente? Só pra ficar acabamento perfeito. Pra não ficar aquele acabamento feio aparecendo. Então, aí, onde eu passei a linha, eu vou fazer o primeiro ponto da próxima carreira. Então, ó. Eu já tenho meu marcador pra frente. Sem nozinho, porque o nozinho, ó. Tá vendo, ó. Ficou pro lado de dentro, onde vai ser cheio, onde ninguém vai ver. Então, aí, deixa eu acessar minha receita aqui, porque eu não tenho ela de cabeça. Aqui, a receita tá dizendo que eu tenho que fazer dez pontos baixos e uma diminuição. Então, eu já fiz o primeiro. Então, são dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu fiz dez pontos baixos e vou fazer uma diminuição. Eu vou ensinar vocês aqui a fazer a diminuição normal, mas só pra vocês aprenderem a normal. Porque eu não uso essa, eu uso a diminuição invisível em quase todos os bichinhos que eu faço. Toda receita que eu faço, eu uso a diminuição invisível em qualquer parte do bichinho. Então, aqui, ó, pra fazer a diminuição normal, a gente vai introduzir a agulha no primeiro ponto, dá uma laçada e puxar, no segundo ponto, dá outra laçada e puxar, e aí, então, passar por dentro de todos. E aí, a gente tem a diminuição. Mas, reparem que ela fica um buraquinho, ó, tá vendo? Fica um buraquinho aqui, e quando eu fizer o próximo ponto, ela vai fazer o buraquinho também. E aí, quando eu encher, eu vou ter dois buraquinhos, um aqui, o outro aqui. Aí, pra que isso não aconteça, eu faço a diminuição invisível. Então, eu já vou ensinar pra vocês, desde o primeiro bichinho, pra vocês aprenderem a diminuição invisível, pra ir já acostumando. Então, a diminuição invisível é, pega a alcinha da frente do ponto, introduz a agulha na alcinha da frente do ponto, e introduz, ó, puxa pra frente e introduz novamente no segundo ponto. Então, eu tenho as duas argolinhas, de um ponto e do outro ponto na agulha. É só, então, que eu dou a laçada e faço meu ponto baixo. E aí, eu não tenho buraquinho aqui, e nem buraquinho aqui, quando eu fizer o próximo pontinho. Ó, sem buraquinho, e não dá nem pra saber que aqui foi uma diminuição. Então, eu já fiz um pontinho, vou fazer mais nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Que conta dez com aquele primeiro que eu já tinha feito pra mostrar pra vocês. Novamente, eu vou fazer a diminuição invisível. Então, eu vou pegar a alcinha da frente do primeiro ponto, retorno a agulha pra frente novamente, e pego a alcinha pro segundo ponto. E aí, eu tenho as duas alcinhas na agulha. Dou a primeira laçada, e a segunda laçada. E aí, eu tenho o ponto baixo com a diminuição invisível. Novamente, dez pontinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Sete, oito, nove, dez. E aí, novamente, só a alcinha da frente de um ponto. Eu vou pegar novamente a alcinha do outro ponto, ó. As duas alcinhas na agulha. Primeira laçada, segunda laçada, e eu tenho a minha diminuição invisível. E assim eu vou fazer, tá, gente? Dez pontos baixos, uma diminuição invisível, até o final da carreira. Bom, gente, agora eu terminei, ó, a carreira de diminuição, ó. Tá ficando assim. E aí, eu tô aqui com meu marcador de carreira, que é a linha rosa. Vou passar ele pra trás. E aí, a receita diz pra fazer nove pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E uma diminuição. Então, eu vou pegar a alcinha da frente de um ponto, a alcinha da frente do outro ponto, dar uma laçada, e terminar o ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Novamente, a alcinha da frente de um ponto, a alcinha da frente do outro ponto, e fazer a diminuição invisível. Então, eu vou seguir essa carreira, fazendo a diminuição. As carreiras de diminuição vão... Até a carreira... Doze, não, até a carreira onze, você vai diminuindo. Então, esta carreira é nove e uma diminuição. A próxima carreira é cinco pontos e uma diminuição. A carreira cinco. Oito pontos e uma diminuição. Então, eu vou até a carreira onze. Eu vou fazer até a carreira onze, que é três pontos e uma diminuição. E retorno pra mostrar pra vocês. Lembrando a vocês que a receita completa desse bichinho, dessa tartaruga marinha, que eu estou fazendo aqui, você encontra no site crochêartecontemudo.com.br. Lá você encontra no link, meu primeiro amigurumi, você encontra essa receita e todos os detalhes dela. Bom, gente, agora eu cheguei, ó, na carreira onze, eu estou com vinte pontinhos aqui, ó. Então, aqui, ó, cabe meu dedo. Então, agora eu vou começar a encher. Então, se você chegou até essa parte, esse é o resultado que você tem aí, ó. Aqui fica igualzinho um chapéuzinho, e aí aqui fechadinho. Então, aqui, ó, a gente vai começar a encher. Pra encher, é bem simples. Você pega um pouquinho de algodão, vai enchendo de pouquinho em pouquinho, pra não esticar, e com o dedão, você vai enfiando lá pra dentro. E vai ajustando. Lembrando que a receita inteira desse bichinho, com todos os detalhes dela, tá no site crochêartecontemudo.com.br E você vai encher até ela ficar durinha. Isso daqui é fibra acrílica. Você encontra em lojas de tecidos. Aquelas lojinhas que vende tecido, eles também vendem a fibra acrílica. Aqui vai precisar de mais um pouco, porque ele ainda tá meio vazio. Alguns armarinhos, algumas lojinhas de artesanato, também vende ela no saquinho. Eu acho que vende, parece que é 200 gramas. E nas lojas de tecido tem sacos de meio quilo a um quilo. Pra fazer esse bichinho, essa tartaruga aqui, você vai gastar mais ou menos 70 gramas, no máximo. Menos que isso até. Tá aqui, ó. Ela já tá cheinha. Já ficou redondinha em cima, tá vendo? Tá vendo? É bom não encher demais, pra que esses buraquinhos aqui não venham a aparecer a fibra acrílica. Se você encher demais, continuar colocando algodão aqui dentro, ela vai formar buraquinhos que vai aparecer todinha a fibra acrílica. Então, aqui a receita diz que eu tenho que fazer uma diminuição em cada ponto. Vou enfiar a fibra acrílica bem lá pra dentro, pra mim poder trabalhar aqui, e não ter aqueles fiozinhos de fibra pro lado de fora. Então, eu vou pegar a alcinha da frente de uma, a alcinha da frente de outro, e vou fazer diminuição, uma em cada um. Ó. Então, agora aqui, ó. Eu tenho cinco pontinhos. Eu vou fazer só mais uma diminuição aqui no final. Ó. E aí, eu vou pegar. Vou cortar essa linha aqui maior. Ó. Cortei. Puxei, ó. Tá vendo, ó. E aí, eu vou passar ela aqui, ó. Só na alcinha da frente do próximo ponto. Eu vou passar ela por dentro. Vou lá na alcinha da frente do outro ponto, novamente, de dentro pra fora. Eu vou passar ela por dentro. O outro ponto. Vou passar ela por dentro. E no outro ponto. Até chegar no último pontinho. Ponto por ponto. Pronto. Agora, ó. Cheguei no último ponto. Passei em todos. Cheguei no último ponto. Vou apertar. Ó. Apertei. E aí, eu pego a agulha, novamente. Introduzo, ó. Introduzo na alcinha. Passo por dentro. E aí, eu faço um arremate. Aí, arrematei. Esse meu marcador de carreira, eu posso cortar. Vem, ó. Cortei. Não vai ter perigo dele soltar lá no início. E aqui, ó. Eu vou introduzir a agulha, vou passar por dentro e vou puxar aqui, ó. Só que eu não vou retirar essa linha. Por que que eu não vou retirar? Porque se eu retirar, ela vai vir junto com o algodão. Então, eu vou retirar só a agulha. Vou lá no próximo. Vou pegá-la novamente lá na frente. Vou puxar lá pra dentro. Vou novamente aqui. Vou pegá-la no mesmo buraco e vou puxar ela pra dentro. Vou levando ela lá pra dentro, não puxando ela pra fora, pra que ela não saia com o algodão junto. Pra que não repuxe o algodão. E, ó. Ela já entrou toda. Então, eu já tenho aqui, ó. O casco da tartaruga prontinho. Então, agora a gente vai fazer a cabeça e as pernas. A cabeça eu vou fazer com a linha rosa. Então, eu vou preparar a linha e retorno. Ó. Com a linha rosa, eu vou deixar do início o pedaço pra me marcar a carreira. Um minuto. E vou fazer o anel mágico. Aquele que eu já ensinei lá no início. Então, aqui eu não vou ensinar mais o anel mágico, porque eu já ensinei no início. Quem quiser, retorno o vídeo lá no início. Vou fazer... Então, o celular deu uma travadinha, então eu reiniciei de novo. Já fiz dois pontos baixos, vou fazer seis pontos baixos. Aqui é o mesmo início do casco da tartaruga. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou novamente fechar o anel. Vou ignorar uma que tem, a alcinha que tem aqui. Vou pegar duas alcinhas aqui, ó. Do primeiro ponto. E vou fazer um aumento em cada um, que são seis aumentos. Vamos dar um aumento em cada um. E aqui, ela não tem segredo nenhum. Ela vai continuar aumentando a cada carreira. Um, dois, três, um aumento. Quatro pontos baixos, um aumento. Cinco pontos baixos, um aumento. Seis pontos baixos, um aumento. Ela vai até a carreira oito. Da carreira nove até a carreira quatorze. É um ponto baixo em cada um. Então, eu vou chegar até lá, até a carreira quatorze. E aí, eu retorno pra mostrar pra vocês a diminuição. Então, daqui pra frente, não tem segredo. O que vocês fizeram no casco, vocês vão fazer na cabeça. Então, agora eu cheguei, ó. No final da minha carreira quatorze. Vou passar meu marcador lá pra trás. E aí, eu vou fazer. Seis pontos baixos. Um, dois, três. Quatro, cinco. Seis pontos baixos. E uma diminuição invisível. E aí, eu vou repetir até o final da carreira. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Seis. E uma diminuição invisível. Eu acho que aqui, se você chegou até aqui, não vai ter segredo, se você já fez o casco. Aqui, a cabeça não tem segredo. O que eu vou fazer aqui é continuar diminuindo até a carreira dezenove. Então, eu vou continuar diminuindo até a carreira dezenove. E aí, retorno pra mostrar. Bom, agora eu terminei, ó, a cabeça. Deixei um pedaço grande de linha pra mim poder costurar essa cabeça no meu corpo, no casco. Então, agora eu vou encher essa cabeça. Vou deixar ela bem durinha. Aqui, minha cabeça, ó, ela já tá durinha, tá vendo, ó? Durinha, mas não esticada. Então, aqui eu tô com a linha que eu vou costurar. E aí, eu vou pegar o meu casco e vou pegar aquela parte, tá vendo, ó, o início, o acabamento do início. Eu vou colocar a minha cabeça com a linha que eu deixei para o lado de baixo, bem na beiradinha, tá vendo, ó, ó. E aí, com a ajuda de alfinetes... Eu vou pregar, ó, na segunda carreira, ó, tá vendo, ó, entre a primeira e a segunda carreira, eu vou enfiar os alfinetes. Um pertinho do outro pra segurar esse pescoço. E aí, eu vou me certificar. verificar de que é aqui mesmo que eu quero que fique a minha cabeça agora eu vou enfiar essa agulha, vou enfiar essa linha que eu deixei aqui quando eu terminei a cabeça vou enfiar como eu tô usando o fio duplo vou enfiar as duas pontinhas na agulha para costurar e aí eu vou começar aqui ó eu vou pegar um ponto do casco vou passar a agulha vou puxar até o final e aí eu vou vir aqui ó pegar um ponto da cabeça e vou costurar novamente vou pegar um ponto do casco puxo e aí eu venho novamente e pego um ponto da cabeça no meio da carreira não puxar até o início dela não vou tirando os alfinetes e aí vou pegar novamente um ponto do casco e um ponto da primeira carreira ó pelo lado de fora tá ó um ponto do casco vou tirar esse alfinete um ponto do casco e um ponto do casco e no meio do ponto da primeira carreira e aqui eu vou apertando ó pra ir apertando os pontos que estão lá ó e aqui eu vou apertando ó pra ir apertando os pontos que estão lá ó e eles vão ficando assim ó e aí 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 Vamos lá. 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 no mesmo lugar e aí aqui ó você já tem boquinha e aí eu vou arrematar aqui e passar por dentro e cortar essa linha e aqui eu tenho a boquinha vou passar a linha vermelha daqui para cá vai virar boquinha aqui vocês vão pegar uma miçanguinha né alfinete não tá gente pega a miçanguinha e costura a miçanguinha aqui uma miçanguinha preta e pega outra miçanguinha e costura aqui e aí vocês vão ter o olhinho da tartaruga a miçanguinha aqui a outra miçanguinha aqui e aí aqui eu vou pegar uma olhinha vermelha e vou fazer a boquinha dela vou colocar aqui minha linha vermelha na agulha vou entrar aqui por baixo ó daqui para cá e vou sair lá naquela marcaçãozinha da boca e aí eu vou fazer um nozinho para prender essa linha aqui vou passar ela de um lado para o outro e vou sair novamente lá no mesmo buraco onde eu entrei e aí é só amarrar uma com a outra e deixe uma linha maior tá gente para amarrar eu deixei pequena demais sai sempre no mesmo buraquinho que é para você conseguir colocar esse nozinho lá para dentro e aí o que eu vou fazer com cuidado eu vou enfiar esse nozinho que eu saí no mesmo buraquinho ele vai entrar e aí eu já não tenho ele mais do lado de fora então eu tenho a boquinha da minha tartaruga ó olhinho e boquinha aqui tá um alfinete mas vocês coloquem a miçanguinha que eu não tenho a miçanguinha agora para costurar então eu tenho aqui a boquinha e o olhinho dela então a gente vai fazer agora as patinhas dela as patinhas e o rabinho dela bom se você seguiu a receita das patinhas você deu aqui seis pontos baixos e um aumento aí o que eu vou fazer vou dobrar ao meio ó vou introduzir a agulha no buraquinho no ponto de um lado e no ponto do outro e fazer um ponto baixo no outro a mesma coisa introduzir de um lado e de outro e fazer um ponto baixo eu vou fazer isso em todas as patinhas são no total quatro patinhas e aí 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 então aqui eu tenho primeira patinha feita e aí e aí e para arrematar essa linha só enfiar o fio por dentro e aí 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 eu tenho a minha primeira patinha e vou colocar ela aqui ó tá vendo ó eu tenho aqui ó o início tá vendo aí eu tenho um aumento para cá e um aumento para cá então eu vou colocar minha patinha nesse aumento para cá ó ó a primeira patinha e aí e aí e aí e aí e agora é e aí e aí e aí e aí agora eu vou fazer minha outras patinha as quatro patinhas e retorno para mostrar como pregar ela Bom, agora aqui, ó, já terminei de fazer as outras três patinhas. Aí, você vai chegar aqui novamente, aí tem o aumento deste lado e tem o aumento deste lado. Você vai colocar a patinha com a parte redonda pra cima, procurar colocar na mesma carreira que você colocou a outra, e vai colocar a patinha pro outro lado. E vai também pregar de alfinete. Então, aqui eu tenho essa patinha e a outra patinha. Agora, aqui, as duas patinhas de trás, você vai virar de ponta cabeça, e aí você vai marcar mais ou menos o meio. Aqui, ó, mais ou menos o meio, e vai colocar uma patinha, dois dedos pra cá. Dois dedos pra cá do meio, e a outra patinha, dois dedos pra lá do meio, ó. Vai ficar desta maneira. Então, eu vou prender aqui com o alfinete. Então, eu vou prender aqui. Então, aqui, ó, eu tenho todas as patinhas pregadas com o alfinete. E eu vou aqui olhar do outro lado pra ver se todas estão da mesma maneira. aí, ó, com a linha rosa, eu vou costurar essas patinhas no meu trabalho. Deixa eu pegar aqui a minha linha rosa. E aí, ó, eu vou começar a costurar... Olha, gente, essa patinha ficou meio... Pronto. Agora, ela ficou certinha. Eu vou começar a costurar essa primeira aqui, ó. Então, eu vou começar lá no meio, ó. Vou introduzir a agulha lá no meio, pra vir aqui pra debaixo da patinha, ó. Vou fazer com que essa linha entre toda lá pra dentro. Vou fazer aqui um arrematezinho. Arrematei. E aí, eu vou pegar o pontinho da patinha. Vou tentar aproximar a câmera ao máximo, pra que vocês vejam. Ó. Eu peguei aqui, ó. Vou passar toda a minha linha. E aí, eu vou novamente lá, ó, no casco. E vou pegar o pontinho lá no casco. Vou passar toda a linha novamente. Vou vir aqui novamente, no pontinho da pata. Só o pontinho. Vou lá no casco. E aqui, ó. No pontinho da pata. E aí, eu vou apertando, tá vendo, ó? E o pontinho vai ficando invisível. Ó. No casco. No casco. Na pata. De baixo, pra cima. No casco. E na pata. De baixo, pra cima. E na pata. E na pata. De baixo, pra cima. Agora, eu vou voltar a minha câmera ao normal, porque vocês já viram como é que faz. Pra que ela não fique tão desfocada. Então, daqui a pouco, ela começa a travar. Então, aqui, ó. Eu vou apertando e vou pegando. No casco. E na pata. De baixo, pra cima. E a costurinha vai ficando meio que invisível. Ela ainda aparece, mas ela não fica uma coisa tão feia. Aqui, eu vou pegar, ó. Só a alcinha de cima. No casco. Agora, a alcinha de cima. No casco, novamente. Aqui, eu já posso tirar esse alfinete, porque ela já está presa. Aqui, eu vou fazer uma imagem. Aqui, eu vou fazer um arremate. Tá vendo? E aí, eu preguei esse lado. Ela já está presa aqui desse lado. Agora, eu vou passar pro outro lado, ó. Se você tá fazendo com uma linha grande, você vai poder passar pro outro lado. E aqui, novamente. Eu vou fazer um arremate, porque se eu apertar aqui, ó. Tá vendo que ela vem pra cá? Então, eu vou deixar ela livre lá e fazer um arremate aqui. Pra poder prender essa linha aqui, ó. Vou fazer outro, porque a linha não ficou presa. Ó. Eu passo a agulha por dentro. Aí, a linha forma a bolinha. E eu passo a agulha por dentro da bolinha. E aí, faz o arremate. Agora, ficou presa. Então, eu já peguei lá embaixo. Vou pegar aqui em cima. Na pata. Aí, novamente. Vou pegar no casco. No ponto do casco. Agora, eu vou pegar da pata. De baixo pra cima. No casco. E na pata. E eu vou fazer isso nas quatro patinhas. E aí, retorno pra mostrar pra vocês como fazer o rabinho, que é o final da nossa tartaruga. Então, o rabinho, a última carreira, você vai prender uma na outra, ó. Um pontinho do lado, um pontinho do outro. E vai fazer um ponto baixo. Um pontinho desse lado, um pontinho do outro. Preso dos dois lados, ó. E aí, aqui eu vou deixar... Uma linha grande. Vou arrematar aqui. Agora, você vai pregar esse rabinho aqui no meio, ó. Vai pegar lá na primeirinha carreira. Vai pregar ele. Então, eu vou prender ele aqui com o alfinete. E tudo que você vai costurar no amigurumi, você vai começar pelo meio. Pra que não fique marcado nada, ó. Então, aqui eu vou fazer um arremate. E aí, eu vou costurar do mesmo jeito que eu costurei as patas, eu vou costurar o rabinho. Um ponto do casco. Um ponto do casco. E um ponto do rabinho. Um ponto do casco. Um ponto do rabinho. Um ponto do tabinho. Um ponto do rabinho. Um ponto do rabinho. Um ponto do rabinho. E aí Então aqui, ó, costurei o rabinho Tá aqui, ó, prontinho o amigurumi Põe esse aqui pra lá E aqui, ó Tá, receita completa Você encontra no site Crochêarte.com.br Lá você também vai encontrar O curso da Moranguinho Que é onde eu ensino a fazer essas bonequinhas Essa daqui é a Limãozinho Eu ensino a fazer com todos os detalhes Você aprende a diminuir Aumentar, a costurar A fazer com que esse pescoço fique durinho Lá você também vai encontrar O link para um curso do Pateta Esse aqui, ele tá faltando Ele tem dois dentinhos brancos Tá faltando dois dentinhos daqui, ó Tem um dentinho aqui e um dentinho aqui Eu ainda não terminei ele Tá faltando o dentinho Então lá você também vai encontrar Esse curso É só entrar lá Crochêarte.com.br Então gente, se vocês gostaram Do amigurumi Que vocês fizeram Meu Primeiro Amigurumi Compartilha esse vídeo Nas redes sociais Nos grupos onde você participa E coloca lá a hashtag Meu Primeiro Amigurumi E se tiver muito compartilhamento Desse vídeo Eu vou ensinar vocês A fazer uma centopeia Daquelas de pôr em quarto de neném E nessa centopeia Como eu costumo dizer A gente tem que aprender fazendo Porque não dá pra só aprender Sem fazer A gente vai aprender a fazer Você vai aprender a fazer O aumento sem ficar marcações Que nem fica, ó A patinha ficou toda marcada O de aumento, ó O aumento e esse motor Então você vai aprender A fazer o aumento Sem ficar essas marcações A fazer o enchimento Com a meia de seda Pra que não fique Os algodões saindo Nem quando você usa Uma linha mais grossa Fica um buraquinho Então você vai aprender tudo isso No curso da centopeia Mas pra isso Precisa ter O compartilhamento E marque lá A hashtag Meu Primeiro Amigurumi Pra mim saber O tanto de compartilhamento Que tá tendo Pra poder fazer A centopeia Pra vocês Então Este é só isso E aí E aí